Sra. Presidenta Giovanna de Sá, Srs. Deputados, hoje o presidente Jair Messias ultrapassou os limites da imaginação. Ofendeu uma jornalista, Patrícia Campos, porque a mesma fez uma pergunta sobre a milícia. Insinuando contra a senhora, contra a jornalista, insinuação sexual, no desrespeito, não contra a jornalista, no desrespeito contra a mulher, no desrespeito contra a Folha, mas de respeito às mulheres jornalistas do Brasil. Portanto, eu gostaria de deixar registrado aqui nessa tribuna o meu protesto contra o presidente Jair Messias, que infelizmente não respeita a mulher, não respeita a mãe, não respeita a jornalista. Eu diria, ele está ultrapassando os limites da imaginação. Muito obrigado, senhora presidenta.